Adivinha? Um tesouro que se pensava estar perdido para sempre foi encontrado. Em abril de 2015, a Deep Ocean Search, uma equipe de caçadores de tesouros, recuperou 50 milhões de libras em moedas de rupias de prata do navio a vapor britânico. O navio afundou na década de 40 durante sua viagem da Índia para a Inglaterra. O naufrágio foi encontrado a uma profundidade impressionante de quase 5.150 metros, estabelecendo um recorde mundial para a recuperação mais profunda de todos os tempos. Para colocar isso em perspectiva, os destroços do famoso Titanic só foram encontrados a uma profundidade de 3.800 metros. Mas não se deixe enganar, essa não foi uma tarefa fácil. A equipe enfrentou várias falhas em seus sistemas devido à pressão, à temperatura e aos mergulhos repetidos em tal profundidade. Você ouviu falar sobre o tesouro épico encontrado no Cisne Negro Naufragado? Ele foi descoberto pela Odyssey Marine Exploration em 2007 no Estreito de Gibraltar. E eles tiraram a sorte grande! A equipe de resgate encontrou incríveis 17 toneladas de moedas no valor de 500 milhões de dólares. Dá para imaginar essa quantidade de dinheiro? Dizem que é a maior carga já encontrada no mundo da caça ao tesouro. Mas a equipe não revelou onde o encontraram ou que tipo de moedas descobriram. Eles simplesmente voltaram para os Estados Unidos com seu saque. Sorrateiros! Um idoso na República Dominicana estava cunhando uma moeda que acabou se tornando a mais antiga já cunhada no Novo Mundo. E isso é apenas o começo da história de naufrágio mais maluca de todos os tempos. A equipe da D-Blue Marine usou um sonar sofisticado para pesquisar a área onde a moeda foi encontrada e achou partes de um navio naufragado. Eles também encontraram estátuas de Jade, joias maias antigas e moedas de ouro de 1535. Por exemplo, apenas um conjunto de quatro moedas vale um milhão de dólares! A tripulação ficou com metade do espólio, enquanto as autoridades da República Dominicana ficaram com o restante. Acredita-se que o navio tenha afundado durante um furacão terrível, poucos anos depois de Colombo ter descoberto o Novo Mundo. Nenhum outro naufrágio jamais encontrou artefatos tão antigos. Todos nós ouvimos falar do Titanic, conhecido por sua tragédia épica quando atingiu um iceberg em 1912. Mas o que é ainda mais louco é que 300 milhões de dólares em diamantes afundaram com ele! Você consegue imaginar? Pesquisadores americanos e franceses que encontraram um navio leiloaram quase 6 mil itens recuperados do naufrágio. Estamos falando de pulseiras de diamantes, pratos sofisticados e até mesmo um cartão postal que um passageiro escreveu para seus pais. Tesouros do Titanic ainda estão aparecendo para leilão. Por exemplo, algumas espreguiçadeiras do convés da primeira classe foram leiloadas por 85 mil libras. Elas são muito delicadas para alguém se sentar nelas agora, mas ainda são um pedaço incrível da história. Os Schmitz, uma família de caçadores de tesouros, acabou de encontrar artefatos de ouro no valor de mais de 1 milhão de dólares em águas rasas a apenas 48 quilômetros ao norte de West Palm Beach. E veja só, uma das moedas foi destinada ao rei da Espanha! Esses tesouros faziam parte da frota do tesouro que afundou há 300 anos devido a um grande furacão após deixar Havana, Cuba. Dá pra acreditar que a profundidade da água era de apenas 3 metros? Eles encontraram 51 moedas de ouro e 12 metros de corrente de ouro ornamentada. Isso é que é tirar a sorte grande. Brent Brisbane, proprietário da 1715 Fleet Queens Jewels, LLC, disse que essas descobertas eram importantes não apenas por seu valor monetário, mas por sua importância histórica. E tem mais! O navio foi recuperado há mais de 50 anos e os mergulhadores só encontraram tesouros no valor de cerca de 50 milhões de dólares. Acredita-se que ainda haja mais de 400 milhões de dólares em tesouros escondidos no fundo do mar. A maior festa de exploração acaba de ficar um pouco mais emocionante. Estamos falando da Esmeralda de Vasco da Gama, o mais antigo navio naufragado da era da exploração da Europa. Esse menino mau naufragou em uma tempestade terrível ao longo da Rota da Índia, utilizada na Europa, no Mar da Arábia. Mas espere! A coisa fica ainda melhor! Na verdade, o naufrágio foi encontrado em 1998, mas levou quase duas décadas para ser escavado. E adivinhe só! Eles encontraram um edas raras, um sino de navio e outros artefatos interessantes que confirmaram a identidade da embarcação. E os tesouros ainda estão sendo descobertos! Recentemente, descobriram uma ferramenta de navegação exclusiva chamada Astrolábio no naufrágio. Que legal isso! Um grupo de pescadores indonésios encontrou um navio superantigo do século IX ao largo da ilha de Belitung em 1998. Isso provou que o comércio entre a China e o Oriente Médio era uma coisa totalmente comum naquela época, graças à Rota Marítima da Seda. O naufrágio é tão surpreendente que também é conhecido como o Tesouro Tang, pois é a maior coleção de artefatos da dinastia Tang chinesa já encontrada em um único local. Mas está havendo um grande drama por causa de uma exposição desses tesouros de valor inestimável. É como uma batalha entre o resgate comercial de tesouros e a preservação arqueológica de navios naufragados. Quem vencerá? Só o tempo dirá. Conheça o santo grau dos naufrágios. É o galhão espanhol San José. Ele estava carregado de prata, ouro e esmeraldas que hoje valem bilhões de dólares. Mas veja só, ele afundou após uma batalha com navios britânicos na costa de Cartagena, Colômbia. Uma loucura, não é? Mas aqui está o ponto alto. 300 anos depois, algumas pessoas incríveis descobriram um naufrágio no fundo do oceano. O Woods Hole Ocean Graphic Institution usou um veículo subaquático bacana para identificar o navio por seus canhões característicos. E eles ainda estão recuperando o tesouro neste momento. Portanto, se estiver se sentindo com sorte, mantém os olhos abertos para outros tesouros escondidos que ainda não foram encontrados. O Jackpot Definitivo O filão-mãe afundado na Nuestra Senhora de Atoka foi descoberto na costa de Key West, Flórida, em julho de 1985. Mel Fisher, o lendário caçador de tesouros, passou incríveis 16 anos procurando por ela. O Atoka tinha a missão de trazer muitas riquezas para a Espanha de Havana, Cuba, em 1622, mas foi pego por um furacão terrível. Para comemorar o trigésimo aniversário da descoberta, houve um leilão em que as pessoas puderam comprar peças do tesouro do Atoka como ouro e esmeraldas. Se você estiver interessado em ver mais desse tesouro épico, vá até o Mel Fisher Maritime Museum, em Key West. Todo conjunto vale cerca de 450 milhões de dólares. Nada demais! Ei, você já sonhou em encontrar um tesouro enterrado e se tornar um milionário da noite para o dia? Bem, adivinhe só. Isso não é apenas um sonho. Conheça Forrest Fenn, o homem que escondeu um baú com um tesouro no valor de 5 milhões de dólares nas montanhas rochosas. E demorou 10 anos para que alguém finalmente encontrasse. Fenn anunciou a caça ao tesouro em 2010 e, ao longo dos anos, dezenas de milhares de pessoas saíram em busca dele. O baú do tesouro estava cheio de 265 águias americanas de ouro e águias duplas, moedas antigas, pepitas de ouro e muito mais. Mas encontrá-lo não foi fácil. Fenn usou um poema com 24 linhas que continham dicas e foram necessárias algumas habilidades sérias de decodificação para descobrir onde o tesouro estava escondido. Finalmente, em junho de 2020, chegou a tão esperada notícia. O tesouro havia sido encontrado. O sortudo ganhador foi Jack Stoof, um ex-jornalista e estudante de medicina. O tesouro estava escondido sob um docel de estrelas na floresta das montanhas rochosas. Estava tão bem escondido que nem todos os tesouros anunciados foram encontrados no baú. Mas não deixe que isso impeça de tentar a sorte para encontrar um tesouro enterrado. Quem sabe, talvez você seja o próximo ganhador sortudo. E se precisar de inspiração, lembre-se de que o único objetivo de Forrest Fenn era dar esperança às pessoas. Então, por que não tentar e ver o que você consegue encontrar? Quem sabe, talvez você também se torne um milionário.